e fala galera do YouTube fala Mateus eu tô jogando aqui o Rocket League e como você pode ver hoje não é a bola é o é aquele negócio lá naquele naquele tipo de joguinho sabe o negócio do futebol de neve sabe a o rock então em lugar da bola hoje tem um rock tem esse disco e pelo que eu tô vendo é mais difícil jogar com ele E aí e assim de nós marcou o primeiro gol do time laranja e vamos ver o gol dele e conhece os pontos do outro cara né Ah quase foi meu irmão o cara de subir na parede o f2 e l 93 marco e como a gente acha que tem algo que eu tô pegando O beach O beach Cara, mas marcou de novo Perderam, eu bati, só por que estava bravo 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 Quase foi, infelizmente quase que não ficou nada ali. Vamos lá. F-CG9 marcou de novo. Vamos lá. Vamos lá. Foi legal, hein? F-CG9. 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 F-CG9.